Até 2022, o governo de Goiás deve entregar 20 mil casas para famílias pobres do Estado. Só esse ano, o investimento em moradias populares foi de 12 milhões de reais. Tiana organiza sua casinha, mas ainda é difícil acreditar que é dela. Muita alegria. Melhor presente que Deus poderia ter me dado, a minha casa própria. Tem muitos anos que eu estou na espera e graças a Deus chegou. Foram 20 anos de espera desde o primeiro cadastro na GEAB até o dia da mudança. O aluguel fazia parte das despesas do mês e como pesava, principalmente para uma mãe solteira. Algumas pessoas falavam, várias pessoas, a gente não aceita morador com criança. E era muito difícil, eu chegava a desanimar tanto que eu pensava assim, gente, para onde que eu vou? Antes de virar esse canteiro de obras, a construção de 230 moradias no residencial João Paulo II era sonho parado no tempo. Foram pelo menos três anos sem levantar nenhuma parede por aqui. O projeto foi retomado pelo governo de Goiás, que solucionou pendências de correção de projetos e infraestrutura. Chamamos as construtoras, demos a ordem de serviço, retomou a obra. O Goiás aportou capital para garantir que a obra fosse terminada. Entregamos agora 93 unidades, vamos entregar o restante com bom trabalho e com a bênção de Deus até o final do ano. Mesmo diante da pandemia, os investimentos no sonho da casa própria continuam. A meta do governo é entregar até 2022 20 mil unidades como esta da Tiana e com tudo prontinho para morar nesse padrão, olha, com toda a infraestrutura instalada. Com a parceria entre Estado e Prefeitura de Goiânia, até asfalto, rede de água da chuva, iluminação pública, foram feitos antes mesmo da entrega das casas. O meu maior sonho era a minha casa e graças a Deus eu estou realizando esse sonho, agora com vida nova. Casa própria não é privilégio só da capital. Em todo o Estado tem projetos saindo do papel. Em torno de Brasília, região sudoeste, nordeste e norte goianos. Quase 5 mil obras em execução. Só este ano, 12 milhões de reais investidos. Afinal, 150 mil goianos esperam sua casa própria. Isso é muito grande para nós, no momento que nós estamos vivendo. Mas na parceria que estamos fazendo com a Caixa Comum, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, no programa Casa Verde e Amarela, nós não vamos dizer número, mas vamos dizer que a nossa intenção é de ampliar enormemente a construção e diminuir muito esse déficit habitacional no Estado de Goiânia. Quem finalmente recebeu sua casinha das mãos do governador foi a dona Maria, moradora de Córrego do Ouro. E não vai pagar nenhum centavo por isso. É uma alegria, eu nem dormi de noite, tanta alegria de eu receber minha casa. Eu estou feliz, graças a Deus, estou feliz. Porque a gente que, o dinheiro que vai no aluguel não volta mais. É um dinheiro que faz falta para a gente. É importante ter esse direito de propriedade, no sentido de ter sua casa própria, o seu teto, sua tranquilidade em poder viver ali no seu canto, tranquila, na sede sem ninguém ele aborrecer. Então não, Maria, demorou muito tempo, mas a senhora vai estar com a casa. E a senhora me prometeu que a próxima vez que eu vier, eu vou tomar um cafezinho aqui. Verdade. Tá bom. Tchau.